O ovinho ali O ovinho cai e rola Não encostam até o chão Na areia ele fica quietinho No sol onde está Longe do ovinho entre os irmãozinhos O ovinho saiu O dinossauro e o berê De filhos tem três Um dia nasceu e morreu Sem saber que mundo há de ser Um dia nasceu e morreu Um dia nasceu e morreu Obrigado.